Olá pessoal, Rafael Forrestes, diretor zootecnista da Brasil Pices Binacional, com projetos no mundo inteiro, zootecnista e especialista em gestão empresarial. Hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês quanto à instalação de gel membrana, se é difícil, o que você precisa fazer para instalar uma lona, quanto tempo demora, para vocês terem noção, 5 minutos, tanque pronto, 5 minutinhos. Então fica ligado aí e curte, se inscreve e compartilha esse vídeo. Falou! And on and on we'll go And on we'll go And on we'll go Fala pessoal, Rafael Forrestes, zootecnista e diretor aqui da Brasil Pices, e hoje estamos aqui em mais uma obrinha, na cidade de Bofete. Aqui o nosso cliente está fazendo um tanque para pesca. Esse aqui é um reservatório com um pouquinho mais de 600 mil litros, batendo 3 metros de profundidade, um tanque de mais de 20 por 15 aqui. Então bastante grande o reservatório e nós estamos aqui com a nossa equipe de solda soldando o PAD maleável trançado na mesma cidade da nossa fábrica. Então ficou bem fácil fazer a solda no local. A gente teve que fazer a solda aqui no local porque caiu um caminhão da ponte do lado do nosso terreno e arrancou posse de luz. Todos estamos sem luz aqui nesse fim de semana aqui. E o legal desse vídeo que eu vou explicar para vocês, gente, é o seguinte, vocês precisam, para agilizar o nosso serviço, para vocês terem noção, o cliente pagou hoje de manhã, 10 horas da manhã, e a gente vai entregar hoje mesmo esse reservatório todo impermeabilizado pronto para colocar água. Só que o que vocês precisam fazer para a gente ter essa agilidade, vocês precisam ter os taludes de 30 a 45 graus, talude são os barrancos, tá vendo? Vocês não podem deixar pedras grandes, né? Torrões grandes, então vocês vão notar que eu antes de vir aqui gravar, ó, tá vendo? Tem uns torrões ainda, mas bem pequenininhos, então esses torrões vocês precisam quebrar para a gente, deixar a parede o mais lisinha possível, com o melhor acabamento, e tirar raízes, tá? Igual, toda vez antes da gente fazer a impermeabilização do tanque, a gente revisa tudo, igual aqui, ó, tem uns buracos aqui, ó, eu tive que tirar algumas raízes de árvore, tá, manualmente, e alguns entulhinhos, né, pedaços de piso, esse tipo de coisa. Então não pode ter nada disso, tá, gente? Que aí fica fácil para a gente trabalhar, pegar, chegar, soldar, vocês vão notar que a nossa equipe faz uma solda tripla, duas soldas por máquina, uma solda adicional, então, solda tripla, praticamente, não conheço outra empresa de mercado que faz esse acabamento aí. E o cliente, o que ele vai fazer? Como a gente foi muito rápido, não deu tempo dele terminar, então eu já dei todo o acabamento, e vocês precisam cavar uma canaletinha aqui, ó, uns 20, 30 centímetros depois do tanque, cavar uma canaletinha de uns 20 por 20, para a gente enterrar a lona, tá? Então a gente, agora, nesse momento, vai jogar a lona, encher o tanque de água, esperar uns 10 dias com ele cheio, por quê? Porque esse tanque aqui vai pesar umas 600 toneladas de peso, então o chão sempre cede, o chão, o chão, o que que acontece? Ele vai afundar. Então o chão afundando, a gente vem, coloca uma sobra de lona, aí vai puxar essa sobra de lona, que depois de 10, 15 dias, a gente vai enterrar nessa canaleta que eu passei para vocês, tá? Então eu tô tampando aqui que tá muito sol, beleza, gente? Então é isso aí, ó, agilidade, praticidade e um acabamento impecável, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que vai ficar isso aqui, beleza? Então, dica de hoje, cavar canaleta em volta do tanque inteirinho, não deixar detritos nem raízes e talud de 45 graus. Vocês fazendo isso, nossa fábrica aqui, que atende o mundo inteiro, exportações, né, temos mais projetos em mais de 5 países, então, e agora, 2023, a nossa empresa é uma empresa binacional, estamos em dois países, tá, gente? No Uruguai e aqui no Brasil. Então, ó, pode contar com a nossa qualidade e daqui a pouco eu já mostro para vocês como vai ficar o servicinho. Ó, galera, ó, os meninos já puxando. Nós chegamos com esse material, aqui era um meio-dia, agora 3h30. A instalação, ó, quando a gente manda esse alôno para vocês, né, a gel membrana, nós mandamos ela já pronta assim, ó, soldadinha. A única coisa que você, cliente, tem que fazer é esse serviço aqui, ó, pegar, desdobrar ela, porque a gente só trabalha com produtos maleáveis, tá? Não, 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 agora eu vou aí ajudar. Ó, aí agora eu vou lá descer para ajudar os meninos. Ó lá, pessoal. Deu tempo de tocar uma música. Então, quando a gente manda alôno para vocês, né, a gel membrana, o PAD, trançada reforçada 0,75, ou a PVC, trançada reforçada 0,8 milímetros, né, é esse o serviço que vocês vão ter. A gente tem um pouquinho de prática, né, e as ferramentas certas, né, mas instalação desse tanque, 5 minutos. Então, em 5 minutos você consegue ter um tanque revestido com material profissional, feito para se trabalhar no solo, né. Então, esse é o trabalho que vocês vão ter. Vocês veem que é muito prático, muito melhor do que você fazer de alvenaria, né, com algum outro material mais vagabundinho, entendeu? Uma lona de silo, né, é melhor você trabalhar com material que não vai te dar dor de cabeça, fácil de instalar, resistente, durabilidade 15 anos ao sol. Então, é isso aí. Trabalho com os melhores, trabalho com a Brasil Pieces, e vocês veem o acabamento, né, dos taludes 45, o fundo, ó, fica bem lisinho, se tirar, se tirar bem, né, as pedras e tudo mais, tirando as raízes, né, igual eu mostrei para vocês, fica um acabamento bem legal, baixo risco de ter o furo. Então, é isso aí, galera, ó, vocês precisando de geomembrana, trabalho com a Brasil Pieces, empresa binacional com projetos no mundo inteiro, trabalho com os melhores. É isso aí, ó, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve, segue a gente no Instagram, Facebook, para vocês acompanharem o nosso dia a dia. Valeu, galera, até mais! E aí, pessoal, o acabamento que ficou, equipe feliz, serviço muito bonito, instalado rapidinho, o dia foi produtivo, sabadão, todo mundo indo fazer o churrasco feliz agora. E aí 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 E aí